Acho que meu segredo, se eu pudesse deixar um conselho, é se livre das distrações. Hoje muitas pessoas têm procurado, mas não têm encontrado, porque na verdade elas têm muitas procuras. Elas têm muitas distrações. Eu acho que foque naquilo que realmente é necessário. Não deixe que aquelas coisas urgentes ao seu redor te tirem do mais importante. Foque em buscar Jesus, em conhecer Ele, em ouvir a voz certa. Hoje a gente está num mundo de muitas vozes contrárias. Tantas pessoas nos falam, tantos meios, tantas coisas tentando nos desfocar do verdadeiro propósito, que é encontrar Jesus. Se livre das distrações, que você seja alguém de um desejo só, que seja buscar a vontade de Deus.